Dragon Lee representando o grupo e do outro o Judgment Day, agora representado por Finn Balor. Esse é um bom combate para a gente ver a força real do Judgment Day, né? Os quatro estão combatendo algo que dificilmente acontecia quando o Damon Priest estava ainda no grupo. Vamos ver então a real força do Judgment Day. E mistério contra Finn Balor. O Balor, hein? Quem diria? Várias vezes falou com o Damon Priest, você é meu irmão. Tamo junto. Pode, você pode acreditar. Assina cheque em branco, jamais vou fazer uma traição com você. Foi o primeiro a dar uma facada nas costas. Carlito, que antes não conseguia nem entrar no vestiário do Judgment Day, agora integrante do grupo. J.D. McDonough e o sujinho, o Dominique Mistério. Carlito tem uma sorte, assim, que às vezes a pessoa nasce com um bumbum virado para a lua. É o Carlito. Ex-campeão, senhor Roberto Figueiro. Primeiro, ele foi aceito no L.W.O. Depois, fez a trairagem, veio para o Judgment Day. Demorou, demorou, mas faz parte do Judgment Day. Vai se arrastando, Carlito. Literalmente aqui na L.W. Mas é aquela coisa, descobriu o seu caminho. Carlito, que já foi campeão das duplas. Campeão intercontinental, campeão dos Estados Unidos. Conseguiu seu espaço nessa nova versão do Judgment Day. Entra aqui o Joaquim Wild junto com o Cruz Del Toro. Uma super dupla, sou fã desses dois. Está aí o americano, um, dois. E justo com o mexicano, Cruz Del Toro. Impressionante a velocidade do L.W.O. Quando, lógico, o Rei Mistério ainda deixa um pouco a desejar. Devido aos anos aqui na L.W. Agora, o Cruz Del Toro. O Joaquim Wild que a gente vê aqui nesse gol. E também do outro lado. O que o Rei Mistério diz que é o seu novo. O seu substituto, digamos assim. Está muito bem. Uma tela de velocidade. O que o Rei do Carlito também leva a vaia do público em Providence. Estado de Roald Island. Aliás, um estado onde existe uma enorme comunidade portuguesa. E também muitos brasileiros vivem em Roald Island. Entrou agora o Sujinho. Para chutar o Cruz ao Toro. Ele é completamente apaixonada pelo Sujinho, a L.W. Morgan. O que ele recebe de beijinhos da L.W. Ele recebe de vaias do público. O que ele prefere? Que o público aplauda e a L.W. Morgan vai? O que você preferiria, Margot Fado? Vamos receber beijinhos da L.W. Morgan. Mas pode vaiar. Era o Maracanã lotado, me vaiando. Não estava nem... Como vai criticar? Visão nas costas. Agora o problema desses beijinhos, sabe qual é que é, Roald? Bom, encontro com a L.W. Sábado. Ela não vem só atrás da L.W. Morgan. A Rhea Ripley vem atrás do Dominique. Estava lá a Rhea Ripley. Reabilitação na Austrália. Ele ligava. Como é que você está, meu amor? Correndo de saudade. E jogando pedra na L.W. Morgan aqui nos Estados Unidos. Feito o tag para o Finn Balor. Aí estão os dois campeões. J.D. McDonough e Finn Balor. Eles que estão com o título mundial das duas. O título das duplas masculinas. No momento está com o... Bloodline. Lá no SmackDown. O ator do Cruzeu Toro, que é um superaço de primeira. Passou rapidinho para o Joaquim. Aí está ele, vindo da cidade de Chicago. Cruzado, Cloutline. Super chute. Face Buster explodindo o rosto do J.D. Sobrou para o Carlito. Escapou da paulada do irlandês. Que é isso? Snap DDT do Joaquim. Que velocidade desde que o Joaquim entrou no ringue. É impressionante o que ele faz. É o mais veloz desse L.W. Em seguida, ele se levar do Carlito. Só dá o L.W. O L.W. Ordem Mundial dos Latinos. É, turma do... O J.D. McDonough sentiu o perigo. Se afastou do ringue. Mas que é isso? Que é isso? O que fez agora o Joaquim? Brasileirão... Brasileirão... Betano Brasileirão Betano, Brasileirão Betano Brasileirão Betano